Ah, 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 yeah Oh, 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 yeah Uh, 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 oh Vou te levar Bem longe daqui Pra fumar na beira-mã Onde os vermes nunca encontram a gente Nem pergunta se a gente tá cheio de entorpecente Pra fumar e transar Ela rebola, não tira onda Só buceta me deixa na onda Só fuma rachixe com maconha Só quer ter motivo pra transar Vou te levar Bem longe daqui, pra fumar na beira-mã Onde os vermes nunca encontram a gente Nem pergunta se a gente tá cheio de entorpecente Pra fumar e transar Os carinha na dura, só suscajado, o homem brilhando Ela dançando na onda, se tiver problema ele toca na chuva O que te deixa mais puta é ver nós de evoque sem tal traficano Fazendo grana de hobby, fumando maconha Ah, tô rebolando, me deixando coisar Abre a janela que tu tá em Dubai Ouvir o ganho e meu vítima é esse Quanto mais falho eu vou lucrando mais Vou te levar Bem longe daqui, pra fumar na beira-mã Onde os vermes nunca encontram a gente Nem pergunta se a gente tá cheio de entorpecente Pra fumar e transar Abre a janela que tu tá em Dubai Abre a janela que tu tá em Dubai